O Foz Cataratas faz o segundo jogo contra o Jack Crona, dessa vez em Joinville. Basta um empate para que o time se classifique para a final da LNF 2017. A equipe está se preparando para encarar o anfitrião neste sábado. O fixo do Foz, Léo Costa, foi constantemente destaque dos jogos da temporada e é um dos nomes do ano. Características é o chute de média, longa distância, tanto com a direita quanto com a esquerda. É um jogador que valoriza muito a marcação, que se preocupa muito com essa questão defensiva, mas sempre que eu tenho oportunidade eu estou chegando à frente, estou finalizando. Agora na Liga estou com acho que 10 gols, então para um fixo são poucos os que fazem esse número de gols. Apesar do bom resultado, o time espera um jogo difícil na casa do adversário. A gente espera um jogo dificílimo. Em Foz do Iguaçu foi assim, a equipe deles é uma equipe muito rápida, muito competente, tem jogadores renomados, de muita qualidade e acho que vai ser um jogo duríssimo. A gente espera eles com uma marcação agressiva, com um ataque muito incisivo, que eles têm que reverter esse placar, mas a nossa equipe, assim como fez na última partida. Venâncio Baldasso é atual fixo do Foz. Já foi campeão da Liga em 2015 pelo Carlos Barbosa e fala da busca do primeiro título pelo Foz de Catarata. O primeiro ano é uma história nova, uma história muito bonita que nós estamos escrevendo. E o carinho da torcida, o apoio da torcida mostra o que a cidade sente. Então é realmente diferente, é algo empolgante, emocionante. Venâncio considera um jogo de risco, ainda que tenha uma vantagem do empate. Vai ser um jogo de detalhes, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo de altíssimo nível, em que qualquer erro pode custar uma classificação ou uma desclassificação. Apesar do bom desempenho na carreira, o jogador, ao ser questionado sobre as expectativas para o próximo ano, parece incerto com relação à permanência no time. A expectativa para o ano que vem? Cara, a expectativa é boa, eu ainda não sei para onde eu vou, mas eu acredito que independente para onde for, eu acho que vai ser bom, pelo ano que nós estamos fazendo, eu falo nós, o grupo do Foz Cataratas, que ainda está em aberto, o futuro ainda é incerto. Estou dizendo que eu sei que existe um interesse, porém que não tem nada certo. Obrigado. 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 Obrigado.